Eita! Nossa, lotado esse aqui, hein, rapaziada, ó! Ó, vou ficar de aparador agora aqui, tá mais fácil, hein! Que coisa linda! Nossa, mano! Tô com um rabo só nave lançamento, rapaziada! Bora! Eita! Eita, rapaziada! Aí, 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 aqui ó, aqui ó, os caras aqui, tá só no réuzinho, só de chepeiro, eu virei chepeiro, aí ó, chepeiro, de manhã balãozão, 8 metros, chegou? Oxi, todos, estrela, 8 metros, os dois, tá no vídeo, mais um vídeozão, 6 da matina estamos aqui, ó, no resgate, que balãozão, estrela, se liga, ó, ganha mesmo, vídeozão novo, hoje vai ser, mano, chepe de pipa em Diadema, festival de pipão, lá com carlinhos, presídios de Diadema, mano, Mas antes, olha o que tá caindo aqui, rapaziada, ó, e a gente, a, mano, ó, a gente vai no resgate, no balãozão, mano, sinistro, então deixa aquele like, Que hoje, resgate de balão, resgate de pipa, com, mano, tudo que vocês gostam, tá vindo, olha isso, que coisa mais linda, mano, ó, macho, bora pro resgate, rapaziada, acompanha aí, balãozão, estrela, rapaziada, se liga, tá caindo, olha isso, mano, ó, olha isso, mano, ó, E aí, bora, 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 bora Passa, 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 passa! Já travou, ó! Vem aqui, ó! Vem mais forte! Daqui, ó! Vem desse lado aqui, ó! Tá retinho aqui, ó! Vem mais forte, cara! Boa! Aí, aí! Calma, calma, calma! Solta um pouco, nego! Isso! Solta um pouco! Vou ter que dar um circola e se ela enbola! Isso! Bonitão! Isso! Ué! Uau! Uau! Rapaziada, travou! Teve jeito não! Aí, ó! Desceu! Olha isso aí, ó! Nossa, estrelão bonito, hein, mano! Vê se acha meu réu aí, ô! Olha, mano! Olha, mano! Que dó! Só que a boca não veio, não, pai! A boca ficou! Bora! É isso aí, mano! Agora, partiu o diadema! Vamos lá! Xepa! De... Navizona de pirpa, rapaziada! 1,50m! Festival de gigantes aí! Carlinhos! Bora! Marcha! Outro balãozão! Olha que dope, mano! Bora, 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 bora! Bora pro resgate! Esse daí é gigante, mano! Bora! Marcha! Segundo balãozão, mano! Bora, bora! Olha, mano! Bora! Esse é grande, hein! Tem uns 6 metros! 6 metrão esse daí, rapaziada! Não sei onde ele vai jogar! Bora! Acompanha a marcha! Olha, ele tá morrendo, rapaziada! Mano, parece que ele tá morrendo aqui mesmo, hein, velho! Olha que louco, mano! Mano, esse é gigante, rapaziada! Hoje o vídeo usando adrenalina, balão, pipa, resgate! Desgate! Macho! Olha isso, rapaziada! Entra, beijo! Entra, beijo! Entra, beijo! Tô na jovem, caralho! Era, monitored, beijo! Entra, beijo! Ele não vai deitar não? Não! Ele vai deitar, ele vai deitar, beijo, corre! Olha aí Olha aí Olha, mano. Aí, ó. Não, ele vai descer, ele vai descer. Não, velho, a cabeça já desce, velho. É, só mais, só mais. Não, mas é rapidinho. Não, pode registrar, mas é rapidinho. Não, ele vai atirar. Vai atirar, vai atirar. Vai atirar, vai atirar. Vai atirar, vai atirar. Vai atirar, vai atirar. Olha aí. Olha aí. Não, não precisa não. Só que a gente vai ter uma pedido pra todo mundo. Olha aí. Tá sem. Aí, ó. Não, mas ele vai atirar mesmo assim, ó. Ele tá pegando só o outro lado lá. Não, mas tira. Dá pra atirar. Ele bateu as calinhas, não rolou no balão, pô. Aí, já era, ó. Calma aí, pra não rasgar. Calma aí, pra não rasgar. Calma aí, pra não rasgar. Pronto. Calma aí, alinha. Calma aí. Calma aí, ó. Vai atrás da ira. Olha, vou puxar a bunda aqui com essas coisas aí Junta tudo aí, pega aqui, junta aqui, né? Olha, ninguém tem filho aqui, não vou tirar sua filha aqui não, né? Por favor, eu acabei de pegar Oh, oh, oh Não dá pra tirar lá fora Rapaziada, saiu o sorteio lá, o parceirinho ali ganhou no sorteio É isso aí, mano, balãozão top, bonito, hein? Macho, bora, bora aí, resgate de pipa, velho Família Diadema, Carlinhos E é nóis, partiu agora Se não aparecer mais nenhum, vai no caminho E é isso, valeu, mas foi top o resgate, esquece Macho, mano Bora agora, resgate de pipa O meu cantou Cantou, bichão Os aí tá bravos, não é? O macho agora Rapaziada Se liga só Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia E aí, irmão? Beleza, beleza, mano? E aí, né? De boa As naves já subindo aqui Diadema, rapaziada Começando agora o festival Depois dos resgates, dos balãozão É isso aí Bora Macho que macho Com o Andrezinho Bom dia, meu nego De boa Bom dia, bom dia Tiagão Mas já, pai Ah, não Tô indo então, pai É os dois juntos É os dois juntos Nossa, mano Que liga Vai começar agora, pai Oito e pouco é a hora Do uso Bom dia, filho Bora, mano Só esperar as naves Olha o ventinho chegando Vai chegar agora Macho Olha quem tá aqui Olha o Bart Salve, pai E aí, diretoria Salve, rapaziada Tamo de volta É nóis Aqui é arte barroca Bora pro resgate? Não, vou pinar Bora Nossa, já esticou, pai Eu partiu É isso aí, rapaziadinha Fui Só dar um salve Pra rapaziada aqui Só dar um salve Bom dia, bom dia Turma arte barroca Tajada Esse é o cara, menino Taca, porra Ataca as naves Que nós Vai tá no resgate Vai ser naves Você tem que ver os balões De oito metros Nós pegou É, é No maio Bora, rapaziada Diadema Começando o festivalzão Aqui O vento vai chegar agora Tá chegando agora Começou as naves Já tem umas isoladas Vamos meter Marcha aqui Bora Marcha que agora A gente vai pro resgate Bora Olha Olha mais uma lá, rapaziada Você tá louco Diadema Festivalzão Só nave lançamento Rapaziada Bora Rapaziada Assim começa Olha 1,30 Já vai mandar pro alto Pai Aqui, olha Equipe Diadema Sabão Serol Sabão Serol Tá buando o Serol Tá buando Equipe tá buando o Serol Marcha, pai Olha essa nave Mano, vamos no resgate Bora que bora Festivalzão aqui, ó Nossa E aí, Carlinho Bora tacar marcha, pai Vai no resgate Então, desses dois aí, hein Bora Então demorou Rapaziada em geral aí Churrascão rolando É nóis, né Bora Bora Ô, louco, velho Ô, louco Olha isso aí De dois boi, velho Foi dois boi Bora aí Vamos no resgate ali, pai Você vai de beking Não, bora Então marcha Marcha Vai subir lá Vamos que vamos Não, não Obrigado, nego Já comi Obrigado, obrigado Tá aqui na rua, hein Dois de 1,30 aí Os caras vão lançar aqui Pra nós ir atrás Então bora Vai agora, rapaziada Deixa o seu likezão Depois do resgate de balão Vai começar Marcha Rapaziada em geral Aí, ó Bora que bora, pai Agora vai dar bom, mano Olha aí, ó Olha só os caras Eu vou gravar subindo Essa nave aqui, pai Eu tô meio mancando aqui Mas vai Salve Bora Marcha Ô, Carlinho Ô, Carlinho Ô, subiu 1,30, rapaziada Rapaziada, ó Eita, mano Ó Agora vamos dar um rolezão Pela quebrada E vamos atrás aí Pra chepa das naves Bora Eita, mano Olha o tamanho da nave Já foi Aqui, ó Do Japão Vambora Vamos meter marcha Marcha, marcha Lotado, lotado Bora Aí, todo mundo Pegou, pegou, pegou Pega, pega, pega Calma, calma Você tem que jogar Tem que alguém jogar Não segura, não trava, não Não tô travando, não Tá na minha linha também É o meu É o meu Sobe aqui nas minhas costas Sobe, sobe, sobe Calma, calma 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 Eita, beijo Tá na mão, menino Tá na mão Cadê? Tá piscando Tá gravando aqui, beijo Tá Tá vermelho? Tá Ah, cadê o Oh, louco, menino Vem pro parra Que coisa linda Chepa, terra e água Lotadaço, pai Lotadaço Se liga Festival de Diadema Resgate de balão Resgate de pipão Lotadão Lotadão É E aí Chapinha É o meu É o nosso É o nosso É o nosso, garoto Olha Oh, que coisa bonita Nossa Lotado esse aqui, hein Rapaziada Ó Vou ficar de aparador Agora aqui Tá mais fácil, hein Que coisa linda Nossa, mano Boa, garoto Fala, velho Olha Que coisa linda É oitentinha ou um metrão? Nossa, rapaziada Muita linha, mano Olha, mano Deve ser oitenta, hein Tá vindo aí? Eu já vou aparar, velho Olha Tá chegando na mão do papai Não acredito Resgatamos o balão Resgatamos tudo E o pipão vindo Que coisa linda, meu Deus Obrigado, senhor Tá pego, papai Tá pego Não enrosca, não Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Não enrosca, não Ai, rabiola Vem pro pá É na mão, garoto Obrigado, meu Deus O pipinha tá aqui Bora pro próximo, garoto Puxa aí pra não enroscar ali Tá aqui na mão Resgate de balão Pipão Xepa, terra e água Esquece Ai, é o beiço Oh, chapá É nóis Esquece Bora pro próximo Boa, menino Vai, vai, vai Vai, vai Vai, mente Vai, mente Tá logo no pitipo Tá logo lá no pitipo Opa Você segue, mano Aê, velho Da hora Ó, ninguém consegue salvar nós lá não, mano Caiu aqui, ó A linha ali, ó Ó, a linha ali, ó Valeu Caralho, gente Vai, ó Tô soltando uns pitipo aqui, mano Cadê ele? A linha ali, ó Um adesivo aí Novo do cara Ali, a linha ali, ó No muro ali, ó Olha aqui em cima Olha aqui, doido Olha o tamanho aqui, mano Vai, menino O tamanho é isso aí, ó Vai, vamos, vamos, vamos E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Mano, amanhã saiu o vídeo Caralho, não vai dar tempo Vai, vai, vai E a linha, vai passar? Não tem linha, mano Vai, vem, 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 vem Fudão Não dá pra me sair, mano Mas se ele tirar O outro tem linha Mas eu queria ir atrás disso também Cadê ele? Já passou? Tá aqui, tá aqui Tá aqui Vem, 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 vem A linha, a linha, a linha Eles vão virar a linha Não, a linha é do grandote Não, a linha é do grandote Tá aqui Não, para, para, para E aí? Passou Passou Puta, aquela Caralho, mano Se usou, ele parasse, viu? Puta, que pariu Não acredito de novo, mano Acredito, mano Outro pipa que nós pega e escapa, velho Na ponta Nossa, foi longe Olha lá E a linha passando Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Caralho, correndo, hein, mano Nossa, que engosta Nossa, é muito alto lá É um buraco Dá tempo É? É É É um buracão Quando diz que ela tá morrendo Diz que ela tá na frente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Opa Pipim estrela Veio Olha aí, já tinha passado Da vida Olha aí Ele gravou Ele gravou os dois filhos dele Ah Aê Pipim estrela Veio pro pai Já passou É o chapa Tá gravando Tá gravando, meu mano Ô Tá gravando, piscando Cê é louco, ó A estrela pra dar sorte, filho Aí, ó O segundo já, pai O segundinho do dia A minha linha tá toda desfiada, cê viu Aí, ó Ah, não Achei que já eram os caras indo, rapaziada Vem aqui a estrelinha Bora pro próximo, filho Ó Restao, hein Restao, hein Aí, 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 aí Essa não Aqui, ó Aqui, ó Por quê? Aqui, ali, aqui, ali, aí, ó Pegou, pegou, pegou E essa linha aqui? É a vermelha, ó Aqui, ó No meu, a vermelha, ó É a vermelha Abaixa aqui, baby Ah Aí, vamos puxar lá Vai, vai, vai Alguém tá puxando até meu réu, aí, ó Pega, pega, pega Puxa Aí Vem Olha o meu carro lá, baby Tá vindo? Acho que pegaram lá, hein Aí tá pego Minha linha, cê não vai conseguir quebra, não Você quer ficar aqui, que eu corro lá? Só ver o carro que tá aberto lá, mano Vou correr do outro lado A minha lata tá aí, ó Vem, vem, vem Cadê? 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 Pai, você viu? Beleza? Vocês viram o pipa que caiu aqui? Onde está? Ele caiu aí. Mas quem pegou? É que a gente pegou lá na linha Lá tava puxando, mano Faz tempo que tá gravado Tô gravando Qual? É, foi, não Ó Ó, não tem como arrumar pra nós lá, mano Só pra sair no vídeo Tem que falar com o meu pai Cadê? Fala lá, troca uma ideia lá, mano Não, a gente já tá indo pra Xepa, correndo Ô, rapaziadinha Beleza, beleza Já comeu, já vai pra rua de tarde Salve, salve, equipe A equipe Vila Vila, dia dela É nóis, mano E aí, rapaziadinha Salpão, mano Nunca corri tanto E aí, mano Tá chuvando? Tá chuvando? Tá chuvando Ó, irmão Ó Chegou Entre becos e vielas Chegou, dá hora certa Achei, velho Então, pegamos um milionário Sumido 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 Ó, então Já veio pra ser Estourou na mão Na mão Opa, filhinha Aê, aê Aê, mano E aí, velho Ô, mano Deixa eu ver aí Nossa, cê é louco, velho Deixa eu ver aí, mano Cê é louco, mano Caraca, e aí, velho Que boa É isso aí, mano Bora alimentar Que tá dando cãibra Ó Ó, ataca Tinha que atacar Paxê, papai Bateu e voltou Bateu E aí, cê, salpinho Olha quem tá aí Cê viu o Pipinha lá Mano, pegou vários milionários Você estourou lá pra imigrante? Tudo Estourou na mão Estourou na imigrante, cara Milionário Não quis ir pra imigrante, cara Cê é louco, foi top Cê vai ter imigrante Adriano, meu parceiro Ó, cadê meu Pipa Meu sonho aqui no lá, filho Ah, vai, história Os baruelzão Gigante Tá guardado aqui, ó Esse aqui não foi buscar Do João Fábio Amigos do estádio Vai pro alto Vai? Aí, ó Não, vou buscar Pelo amor de Deus Vai pra parede, mano Monstro dos baruelzão Amém, né Bora Ai Ô, calma aí, meu irmão E aí, agora tá suave Tu é triste Por quê? Uma costela dessa daí, mano Dá uma moleza, velho Cê é louco Só falta eu comer, mano Vai lá, vai lá Ó, a xipa aqui é sinistra, pai Cortou bastante? Mano, eu comi de acordo Com o meu corte Então eu comi, acho, uns 10 fracos Ah, então tá bom, mano E aí, presida? Deu bom hoje? Não é cortou bem ou não? Ó, a xipa tava sinistra, hein, pai Mano, é entre becos e vielas aqui, mano Nossa, eu já cortei muito, mano Cortou? Cortou só um Tá bom, tá bom, mano Vamos meter marcha, rapaziada Chuvinho Agora é hora do rango Bora que bora Nossa, essa daí é nave, hein, pai Ó Top Bora que bora É isso aí, mano Que Deus abençoe mais um minutão, rapaziada Deixa o seu like Resgate de balão Resgate de pipão E aí, chapa? Bora, bora Bora Ô, louco Tô mancando com o cãibra Você também, se não tiver zoado Maluco do céu Hoje foi resgate de balão de 8 metros Foi tudo O bagulho foi louco, mano É nóis, rapaziadinha Tamo junto Até o próximo Família de Azé, mano Fiz que